de Cabedelo, foi depois de uma denúncia anônima. Eu tô falando de uma plantação de maconha que existia na praia de Camboinha. Olha aí a quantidade de pé de maconha que a polícia encontrou. Tudo isso tava na casa de um jovem de 21 anos. Ele foi preso, claro. Disse pra polícia que estava plantando maconha pra consumo próprio. Pode até ser, mas tem que respeitar o consumo desse rapaz, viu? Foram encontrados 10 pés de maconha lá dentro da casa, tudo no vaso, bonitinho. Acho que ele queria tentar transparecer que era decorativo, né? E aí a polícia levou o suspeito pra central, como deve ser nesses casos. E aí eu aproveito pra fazer um alerta pra esses jovens que costumam consumir maconha e decidem plantar maconha em casa, no vaso. Isso é crime, gente. Não pode. É uma substância que é proibida no Brasil. Ela só é permitida em alguns casos, autorizados pela justiça, pra tratamento médico. E aí não é maconha. É uma substância que existe na planta da maconha. Então, quem planta maconha em casa achando que não tá cometendo crime, tá cometendo sim. Aí a polícia recebeu a denúncia anônima e a plantação, ó, acabou. Agora eu vou falar pra vocês